e aí galera beleza fazendo um videozinho aí ó para falar sobre o meu coleiro que começaram a entrar em muda de pena tá aí o mec tá mudando pena hoje segunda vez que eu limpo a gaiola e aí tem pena dele no fundo da gaiola tá entrando devagar mas já tá mudando já né já coloquei com a vitamina L e o Vita Gold é um um dos poucos únicos que eu usei que é mais para complementar mesmo né na entrada aí da muda de pena e talvez eu mais para frente eu vou ver se eu consigo pegar um a vitrine muda de pena para ajudar eles na construção de novas penas aí novas plumagens eu acabei de limpar a gaiola dos bichos trocar água comida como ele tá aí galera ó é todo quietinho tá mudando mas tá cantando demais o mec tá cantando muito o mesmo não muda de pena vocês repararem aí ó ó ó o bico e o cara dele acabou bastante peninha pequena do rosto dele e o das asas é isso aí mostrar agora vocês aqui como tá o Braddock aí ó voltei com o Braddock tá vendo aí como o bichinho tá ó todo feinho o Braddock já foi uma vez caiu pena de uma vez e o rosto dele tudo também sem pena ó ó o peito já manchando a asinha aqui ó você percebe do lado tá crescendo as peninhas caiu umas penas grandes já e foi tudo essa semana pra cá galera como eu disse eu tava deixando já os passarinhos já tudo quietinho no cantinho deles lá já não estava pondo mais fêmeas neles tava deixando eles só no canto mesmo na fibra que eu sabia que logo logo eles vão entrar na muda de pena assim muitos passarinhos quando passarinhos entra muda de pena ele repassa passarinhos coisa ou fica triste né eu vou falar a verdade para você eu fico feliz porque agora eu vou descansar aí também entraram na hora certa para voltar na hora tá certo né galera finalzinho de março aí ó bichão vou tá bem já em agosto tá vendo e eu fiquei também água comida ele pegueiola tudo certinho o bicho suja sujou lá ou fez merda lá já e eu não sei mas é isso aí é super importante cuidar bem dos bichinhos nessa época que eles tão precisando de mais atenção nossa aí ó é manter eles sempre em local coberto né e esteja numa temperatura ambiente agradável não tão frio também não tão quente né galera pessoal acha que só porque tá na muda tem que por um lugar mais quente eu não acho certo não que as vezes o bichinho passa até calor beleza que a água fica quente fica tudo desagradável o bom é colocar no cantinho que não vai bater vento o importante é não pegar vento nos bichos galera que o vento que acaba deixando pena encruada é deixar o bicho para pegar peito seco um monte de coisa tá bom é só algumas dicas aí iniciais aí para dicas básicas né galera para manter o passarinho bem na muda de pena sempre mantendo uma alimentação boa é tá sem legumes aqui vamos voltar de pepino viu galera pepino pepino japonês é muito bom dá para os passarinhos na época de muda de pena quando tá entrando ou se você acha que ele tá se gostando muito pode dar pino japonês que o bicho ele muda se for para entrar na muda de pena ele vai mudar a vida bastante hidrata e tem bastante vitaminas beleza é isso aí ali em cima tem a gaiola da fêmea fêmea do bradoc limpei também né então deixou aqui próximo do do tanque tá vendo aí ó que eu vou com a escovinha vou lavando tudo certinho e aí deixando a galinha show os bichos tá certo aí eu deixo com não mudei de pena é eu deixo a fêmea aqui na que ela tá mesmo tá esse esse plego que tá aqui aqui agora é tanto para fazer o manejo né quando tá na época mesmo de canto eu faço manejo deixo em cima e embaixo e eu também uso para limpar a gaiola que fica perto da do tanque ali aqui em cima vocês observam é onde que fica o bradoc tá um mac agora que eu acabei de limpar ele mas eu deixei o bradoc aqui em cima aqui também e a tem uma enfermeria ali mas manter a comunicação né mesmo uma muda de pena entendeu é bacana também eu sempre fiz isso viu galera mesmo quando eu não tinha um bradoc ainda só tinha só o coleiro mac e é bacana você tiver um canto um canto assim ó nossa casa é tão bom tanto bom para casar os passarinhos como para manter eles casados beleza foi embora aqui aqui dentro é um outro quartinho tá tá sem luz agora mas é um quartinho bom também pra deixar os passarinhos deixo aí quando eu quero fêmear para puxar no outro dia eu deixo eles aí dentro aí um gargalo colado com o outro é isso aí mesmo galera agradecer aí a todos os inscritos aí os novos e os antigos inscritos aí do canal estamos juntos todo mundo aí fortalecendo sempre participando comentando é muito comentário galera então às vezes eu vou tá lendo os comentários sim vou dar um joinha se for alguma dúvida vou tentar tirar uma dúvida mas elogio essas coisas eu vou dar mesmo um coraçãozinho lá para mostrar que eu vi que eu tô vendo beleza é isso aí galera ó sempre com humildade e dedicação aos nossos pássaros aí é isso aí um grande abraço tamo junto quem não foi esquecido se inscreve e ativa o sininho aí galera para receber notificação e se gostou do vídeo aí ó já deixa um like vou postar um vídeo aí se eu não for postar eu já postei um vídeo de o último vídeo de puxado do do bradoc foi o mesmo dia que eu fiz o vídeo de passeio com o mac beleza é isso aí tamo junto é nóis valeu fui